A gente vive em uma estrutura, então assim, a gente tem que mudar a estrutura, não é eu fazer um pouquinho que o meu coração vai ficar aliviado, o que a gente quer é que assim, porque no nosso caso a gente trabalha com o sistema carcerário, não é à toa, tudo bem, tem a questão pessoal minha, da Geralda, que a gente teve parentes presos e tal, a gente conheceu o cárcere de perto, então assim, a gente quer levar o que é o cárcere para a sociedade, porque o cárcere é o melhor retrato do que a gente é, a a gente é uma bosta, sabe, a gente encarcera pessoas, a gente tem, a gente, toda a nossa estrutura social é estruturada em cima do racismo, quando você chega lá, o país foi formado em cima disso, formado, então assim, não dá para a gente, o que a gente não quer é que as pessoas fiquem com a consciência tranquila, a gente quer que as pessoas fiquem perturbadas, incomodadas, então quando a gente quer, a gente leva todas essas coisas para o mundo saber, é que a gente quer que as pessoas fiquem horrorizadas, incomodadas, sabe, não durmam bem, né, é aquela coisa que eu vou abrir o parênteses, eu vou abrir o parênteses da criminalidade, né, hoje 65% das mulheres que estão presas, elas estão presas por tráfico de drogas, ou seja, se a política de drogas legaliza as drogas, acaba com essa patifaria, polícia entrando, matando gente na favela, sabe, acaba com essa patifaria de um monte de gente presa por tráfico de drogas, mas o que? Isso são políticas, é uma política criminosa ou não, se a gente vai falar de crime? Sim, a política é criminosa. É uma política criminosa, gente, você colocar um ser humano por causa de 50 gramas de maconha dentro de uma cadeia, sabe, você tirar os filhos de uma mulher, sabe, as pessoas vão para abrigos, as crianças vão para abrigos, e depois você joga essa criança na rua, e essa criança, você quer o que dessa pessoa? Que ela tenha piedade? Sim, é. Não sei nem como a gente ainda está... É a estrutura que você fala, é a estrutura. Eu não sei nem como a gente consegue ver em paz, é porque a estrutura está tão bem articulada para a opressão que a gente normaliza a violência. A gente vive num país que foi estruturado em cima do racismo, dos corpos indígenas e dos corpos negros, muito sangue, e hoje um quatrocentão em São Paulo é visto como mérito, como um bom título, e não uma vergonha. Mano, o seu antepassado era um escravocrata, não sei o que você fala. Um escravocrata, sabe, e não era crime, ele era um homem de bem, quando ele estava lá com todos os seus escravos, ele era um homem de bem, isso não era um crime. Por exemplo, a homossexualidade na Inglaterra até os anos 50 era um crime? Muito recente. Sabe, então assim, até o crime tem que ser reavaliado, porque se criminaliza é o que se quer, dependendo do seu contexto histórico. É o que está no papel lá, né? Dependendo do contexto histórico, né? Salve, salve pessoal, vocês estão assistindo Cultura Periférica.